No primeiro fim de semana de funcionamento, o novo Parque Astronômico de Criciúma recebeu milhares de visitantes. Quem traz mais detalhes agora pra gente é o Juno César. Uma boa notícia pra Criciúma. Criciúma ganhou o Parque Astronômico Albert Einstein. Esse parque que foi instalado, foi inaugurado nesse último final de semana, na sexta-feira, no aniversário de 143 anos de Criciúma. Em apenas três dias. Na sexta, que estava aberto, no sábado e no domingo também, o parque já contabilizou mais de 4 mil visitantes. Eu mesmo vim aqui com a minha família na sexta-feira à noite e estava sensacional. Pra ter uma ideia, o pessoal estava utilizando telescópio. Tem alguns ali que precisam ser configurados ainda, mas alguns estavam em funcionamento. E o pessoal estava observando Saturno. Uma experiência certamente fantástica e inesquecível. Quem que tem a oportunidade de observar um telescópio em casa? Muita gente nunca nem viu um telescópio, né? E tem à disposição aqui do Parque Astronômico. O parque recebeu, então, mais de 4 mil visitantes ao longo desse final de semana. E a expectativa é que esse número aumente cada vez mais, porque está espetacular. A gente vai mostrar pra você. Aqui no parque, você pode fazer de tudo. Pode dar uma volta no telescópio. Pode ver as outras situações aí que tem no parque. Tem ali todo o sistema solar pro pessoal conferir também. Tem a própria estátua ali. Algumas estátuas em homenagens também. E o planetário, né? O planetário chama muito a atenção. Fica bem atrás de mim aqui o planetário, que é essa parte toda vermelha, onde o pessoal tem a possibilidade de curtir um momento de cinema, dá pra dizer assim. Porque o pessoal senta e curte aí uma sessão onde explica a respeito da ida do homem pra Lua. Só pra constar, o parque astronômico funciona todos os dias das 15 às 21 horas. Pode ver que nesse momento tá fechado. E o planetário, as sessões, é de quinta-feira a domingo, às 15, às 17 e às 19 horas. São sessões alternadas. Então, de quinta a domingo, às 15, às 17 e às 19 horas. E aí tem um valorzinho, né? Até pra taxa de manutenção. O valor é 10 reais. Custa 10 reais pra você acompanhar aquela sessão que acontece ali dentro. Crianças menos de 6 anos e também idosos, né? Adultos e idosos acima de 60 anos de idade não pagam. E claro que grupos de escolas que vierem pra cá também não vão pagar. O objetivo do parque, de fato, é fomentar o turismo. E colocar aí, quem sabe, na cabeça das crianças, essa ideia de pesquisa, de ciência, valorizando o trabalho, valorizando os cientistas do nosso mundo afora. Parque que já deu muito certo. É só o começo, mas já deu muito certo. Voltamos agora ao estúdio.